Futebol da TV Meia suja na sala, louça enche a pia Toalha molhada, garrafa vazia Hoje vou sair pra beber com os amigos comemorar Ninguém do lado de cara feia Eu levo a vida sem você me regular Agora eu sou rei, agora eu sou tal E que ninguém se atreva a mudar esse canal Agora eu sou livre, agora eu sou mal No Rio de Janeiro vou passar o carnaval Agora eu sou rei, agora eu sou tal E que ninguém se atreva a mudar esse canal Agora eu sou livre, agora eu sou mal No Rio de Janeiro vou passar o carnaval A festa rola no apê até o amanhecer E com certeza vai continuar Sindico na porta, multa todo dia A vizinhança espalha que sou uma companhia Hoje não quero nem saber Lugar barato vou frequentar Acabou a noite na sarjeta E não tem sogra pra me aporrinhar Agora eu sou rei, agora eu sou tal E que ninguém se atreva a mudar esse canal Agora eu sou livre, agora eu sou mal No Rio de Janeiro vou passar o carnaval Agora eu sou rei, agora eu sou tal E que ninguém se atreva a mudar esse canal Agora eu sou livre, agora eu sou mal No Rio de Janeiro vou passar o carnaval O Rio de Janeiro